Pessoal, bom dia! É o Pastor Gilberto fazendo aí pra vocês hoje um vídeo novo, né? Mostrando pra vocês de casa e ao mesmo tempo dando algumas orientações. Por exemplo, esse material que tá na mesa aqui são coleções de feio de espato, né? Tem muita gente que não sabe. Às vezes quando a pessoa já sabe, a pessoa até acha o vídeo simples, né? Por exemplo, aqui são pedras de feio de espato, que é a pedra louça, osso de cavalo, né? Produzidas dentro de um caldeirão. Então essa mercadoria, ela sai facetada, igual vocês estão vendo aí, né? A mercadoria sai facetada com cristais de murion agarrado nelas. Olha aí! São pedras muito interessantes, né? Olha essa formação dessa pedra, que bonito! Como que a natureza esculpiu essa pedra? A gente vê que isso aqui é uma ação da água, talvez, né? Mais provavelmente a ação da água dentro do caldeirão, cavando essas crateras aí dentro do feio de espato. Tem gente que não dá valor, não gosta, não acha bonito, tudo bem. Mas eu gosto, tudo que a natureza faz eu gosto, porque eu entendo que isso aqui são milhares e milhares e milhões de anos sendo esculpido aí, né? E para quem não sabe, o feio de espato, ela é a pedra que é usado na fabricação de porcelanato, né? Usado na fabricação de louças, louças sanitárias e etc. E tem essa qualidade, né? Aqui, por exemplo, são peças de feio de espato, também importante falar isso, associadas. Isso aqui, pessoal, isso aqui é topazio, não é cristal. Aqui é uma coleção com topazio, cristal murion, malacacheta, albita e o murion, albita, feio de espato, topazio e malacacheta, numa única pedra. Aqui nós temos também o próprio feio de espato. Mas aqui, ele já mudou para uma qualidade, que é, ó, vocês podem ver aí o brilho, a formação. Quando o feio de espato, ele entra nesse estágio aqui, ele é ortoclasio. Ó, já é uma qualificação maior que ele tem, olha, olha só. Aqui ele já passou a ser um ortoclasio, que é o feio de espato, numa qualidade superior, uma qualidade bem mais cristalizada, uma qualidade bem superior. E aqui nós temos mais um também, aqui, ó, um cristal, né? É muito bonito, um quartzo, na peça de feio de espato, com várias formações aqui de... Deixa eu olhar direitinho. Ó, é, essa formação aqui, para mim, já é uma escória de topazio. São escórias de topazio, na base de feio de espato. Olha eles aqui, ó. Na base de feio de espato, com quartzo e a muscovita, né? Que é a malacacheta. Só que aqui, como ela está pequenininha assim, a gente dá para ela esse nome de muscovita. Mas é fantástica a forma aqui da produção. É uma peça muito bonita. Opa! Ela para em pé aqui, sozinha, porque a mesa está em falso ali. Olha aí. Então, é isso aí. Aqui, olha, mais uma peça. Com topazio. Feio de espato. Albita. Cristal. E muscovita. Tá? Aqui, mais uma. Ou seja, são várias peças, né? O pastor hoje está fazendo esse vídeo. Mostrando para vocês, ó. São coleções de cristais murion. Olha aqui, ó. Uma louça já até na cor de rosa. Já está ficando aqui cor de rosa. E isso é muito bacana. É um lote de quase 700 quilos de pedra. Né? E está à disposição. Né? Quem tiver interesse, está adquirindo. Aqui nós temos uma área, ó. São vários cristais de murion. Alguns com terminações igrejada. Ó. A terminação mais igrejada. Olha que bonita essa peça. Ok? E outras já mais em forma de banana. Bacana, né? Como no caso aqui, ó. Olha que peça bacana. Para quem quer ter coleções em casa, né? A gente tem aqui esse lote. Olha que pecinha boa. 100% limpa. Por dentro ela é limpa. Por fora ela tem a casca mais porosa. Mas por dentro a peça é limpa. É uma pecinha boa. Aqui nós temos uma bananinha extra. Olha só que linda. Ela parece um dente de cachorro, ó. Está vendo? Muito bonita essa peça. Limpa por dentro. Um cristal murion. Muito bacana. Ó. Ou seja, quem tiver interesse, é só entrar em contato aí com o pastor Gilberto. A gente tem aqui muitas peças. Né? Peças brilhosas. Tem peças sem brilho. Tem peças de todo jeito. Ó. Aqui já é uma pecinha mais brilhante. E aqui a gente tem também as pedras maiores. São pedras grandes. Ó. Olha essa banana aqui, por exemplo. Que bonita, ó. Tamanho dessa peça. Olha só. Linda. Aqui nós temos outra peça grande também. Olha aí. Não está passada óleo. Está natural. A cor aqui é natural. Sem óleo. Né? Se passar vaselina aqui, a gente sabe que ela vai... Ela vai aumentar o brilho, a transparência e tal. Mas a intenção no momento para esse vídeo é realmente mostrar a pedra sem o uso do óleo. A cor natural. Né? E é uma banana de pedra que a gente sabe que ela tem uma cristalização muito bacana. Ó. Olha aí, ó. Olha essa banana aqui de pedra bacana. Né? Muito bacana. Olha só. Então, pessoal, vai deixando o seu like, se inscreve aí no canal. Olha essa coleção, que chique que fez. Olha. Dentro aqui ela formou uma cavidade diferenciada. Né? A natureza, ó. Muito bacana. Olha aí. Olha aí. Olha aí, pessoal. São coleções de cristais muriô. Aqui já entra num outro processo de cristais também. São terminados, mas são diferentes a formação, né? Olha. Pedras com uma formação diferente. Aqui tem um septo. Olha aí. Essa peça mesmo é uma peça simples, mas é uma peça grande, terminada. Não é quebrada. Né? É um... Olha aí. Olha que bonita essa... Essa escultura aí da pedra. Essa peça também é bastante interessante. Essa aqui é um citrinado. Também muito bacana. Tem gente que não gosta, né? De mostrar, de ensinar. Mas eu estou mostrando aí para vocês essas associações. Né? A associação que faz o cristal muriô. Às vezes as pessoas me mandam filmagem. Ah, pastor. Aqui em casa está dando cristal muriô. Está dando pedra à louça. Pode dar alguma pedra? Pode. Aí, ó.